Luz, a deusa, a mulher, cantora e bailarina A força feminina atrai, não é só ilusão A máscara, a história feita e faz, o homem se destina A ser maior que Deus, o ser filho de Adão Anjo, herói, prometeu, poeta e dançarino A glória feminina existe e não se fez em vão E se destina a vida ao gozo, a mais do que imaginar Do louco que pensou, na vida sem paixão Do louco que pensou, na vida sem paixão Do louco que pensou, na vida sem paixão